A música do jogo é realmente muito boa. Gamers, estamos de volta em Dawn of Defiance. Sabe aquele jogo grego Spartan de sobrevivência neste belo mundo que ainda nem explorámos quase nada. Mas hoje eu quero fazer mais umas coisinhas que eu não pude mostrar no primeiro vídeo, como parte da missão principal e também o que é que fazemos com estas coisas aqui. O Ambrosia Dust e claro, eu estive a renovar a minha casa. A única coisa que eu não gosto muito aqui da casa é esta área aqui. Acho que é muito de saída, mas por causa das escadas que estão lá dentro teve que ficar um bocado assim. Mas podes ver, eu renovei a casa por completo. Já não é aquela casa que era aquela barraquinha, aquela caixa de fósforos que era. Agora é uma caixa de fósforos mais justificada. Deixa-me dar então a visita que há. Daqui só ainda tem a bancada do talhante, porque eu quero que tu depois vejas a colocar as outras. Bem-vindos aqui então à minha varanda, que é para eu poder controlar este lado da praia. E depois também tenho outra varanda deste lado aqui, para controlar o que é que se passa ali. Está bem que ali parece que não existe nada. E depois fiz aqui um belo cais, que não vai dar a lado nenhum, porque ainda não tenho um barco, para aquela bela visão de Zeus. Isto claro, é o andar de baixo. Depois temos o andar de cima, que também não tem muita coisa. Aqui vamos ter então o meu quarto e o meu baú, com toda a minha tralha no momento. E no momento só tenho um baú. Aqui temos uma espécie de sala. Já, eu fiz portas cá em cima, mas não fiz ainda portas lá em baixo. Para começarmos o dia, vamos começar aqui a criar mais então umas bancadas. Neste caso aqui é a Crafting Station. Eu vou colocá-la aqui bem perto da janela. Eu não quero colocar todas juntas, como se fossem todas parte da mesma área. E podes ver a tal escada que eu estava a falar. Vai dar um andar de cima, por isso é que aqui é tão comprido. Também temos a do caçador. A estação do caçador está criada. E a única que falta mesmo fazer vai ser uma bela lareira, para nós podermos depois cozinhar. O que eu vou deixar aqui ao canto da casa. E felizmente neste jogo, eu colocar isto aqui não me vai arder a casa. Porque senão já tinha ardido com a lareira lá em cima, claro. Na Crafting Station eu vou poder fazer algumas peções. Também vou poder fazer corda. Aliás, com o bem, nós fazemos aqui pelo menos duas. Posso fazer um pincel que me deixa poder pintar coisas que eu construí. E de resto não me dou mais nada. Talvez tenha que aumentar o meu crafting. Deste lado aqui, nós podemos começar a fazer a nossa armadura. Agora, o que eu quero entender? Essas coisas que estão dentro do baú, podem ser usadas nas bancadas. Porque supostamente era isso que devia acontecer. Mas a única maneira que eu agora tenho para saber é pôr tudo aqui e depois se não der, retirar novamente. É mesmo possível. Eu posso construir todas as minhas coisas sem ter elas no meu inventário. Mas se eu quiser, por exemplo, construir alguma destas coisas, eu preciso de ter o material no meu inventário. É só a diferença que nós vamos ter. Como este baú já está cheio, eu vou querer criar aqui outro baú. Agora vamos fazer a nossa primeira armadura. Vamos começar pelas luvas. O peito. O capacete. Também posso criar armadilhas para atrair os animais. Louco. Isso é realmente muito, muito louco. E a armadura equipou-se logo toda automática. Agora, gamers, já parece um verdadeiro Spartan. Ou pelo menos algo parecido. Vamos pôr aqui alguma loreira nisto para podermos cozinhar aqui a nossa bela carne. E uma das diferenças, podes ver que a comida crua não tem qualquer benefício para a minha personagem. Enquanto a cozinhada diz que aumenta a minha vida máxima e em meu vigor por 30 durante 10 minutos. Temos comida, temos armadura. Está na hora de ir à aventura. E primeiro vamos descobrir o que é que eu desbloqueio ao pôr o pó de ambrósia aqui em cima. Não me parece que tenha feito rigorosamente nada. Ou então tem que acender todos os braseiros que eu encontrar. Há ali um outro do outro lado da ilha. São os únicos dois que eu até ao momento descobri. Eu posso ir naquela direção, mas vai demorar um bocadinho a chegar lá. Porque a ilha não é assim tão pequena como aparece no desenho do mapa. Acendo lá o segundo braseiro. Há continuar a não acontecer nada. Como eu disse, eu não sei o propósito ainda disto. Mas se calhar eu tenho que encontrar mais braseiros. E também no momento, os únicos dois que eu encontrei estão na costa desta ilha. Se calhar, se eu continuar pela costa, irei encontrar mais. Mas este espaço aqui, este traço, é os sítios que nós temos caminhado. E como podes ver, eu a caminhar por aqui não encontrei outros. Mas também ainda não caminhei por todo o lado da ilha. Posso estar enganado enquanto só aparecerem neste lado. A próxima parte da aventura vai ser ir àqueles pontos de luz. Que eu penso que sejam os pontos da história principal. E no momento é o único que eu tenho ativo. Eu acho que vai haver mais assim que eu desbloquear este. E eu penso que seja uma espécie de ruína protegida com soldados. Como uma que tínhamos descoberto no episódio anterior. Isto parece ser um portão enorme. E é mesmo. Então, mas a minha luz está aqui. O meu objetivo é esta porta. E um baú. Oh, tão bom. Boa. Baúzinho. O que é que descobrimos? Ah, o templo do Hecat. E temos novas receitas para melhores armas. Oh, tão fixe. Bem que estava a precisar. E será que eu posso abrir isto? Tenho que colocar três pontos de poder. Nós já encontramos um. Mas eu não soube ativar isso. E eu calculo que haja outro aqui para cima. Pelo menos pelo objetivo. E também está ali aquela luz dourada. Será que eu consigo subir aqui? É que não me apetece dar a volta. Não, não consegue subir. A sério. Não, sobe, sobe. Claro que sobe. Tenho que ter cuidado para ver se não há soldados. Não é preciso vires até aqui. Eu não quero nada contigo. Só quero que morras. É só isso. Ele veio chateado. Não precisas de vir chateado. Ok? Vem só. O que é que tu queria, mocho? Oh, mocho. Não. Minha vez. Não. Esse protesto. Protesto, homem. Se luta comigo como um verdadeiro Spartan. Ok, menos um. Isto está estupidamente bem. Um para três. Não. Eu tenho que ver o meu vigor para regular bem isso e poder me desviar a tempo. Oh, oh, oh. Isto deu tanto. Isto deu tanto. Oh, credo. Oh, credo. Oh, credo. Ok. Não correu nada, nada mal, gamers. Até estou admirado comigo mesmo. Qual é a coisa, qual é ela que eu descobri que não é amarela? Poder. Lugar de poder número e mais uma receita. Agora, é aqui. Eu não sei o que é que tenho que fazer. Restaurar a estátua. O que é que eu preciso fazer para restaurar a estátua? Será que eu tenho que ter um martelo? É que eu não consigo fazer aqui nada para restaurar a estátua. Eu já percebi o porquê que não consigo. Eu tenho que criar aquelas novas receitas que eu descobri. Porque diz mesmo aqui. Isto é um item de missão que nós precisamos de criar. Este vai ser utilizado no sítio do poder número 3. Este vai ser utilizado no nível de poder número 2. E este no de 1. Entretanto, eu caí de lá de cima e morri. Vamos lá tentar novamente isto. Estás a ver? Restaurar. Deu a espada a este guerreiro. E agora posso interagir. Ainda tenho que oferecer a minha ambrosia. Oh, é o que eu mais quero. É que assim vai-me obrigar para ter mais ambrosia. Ganhei uma nova habilidade. Hardfall. Nós somos imunes a quedas. Isto dava jeito ainda há bocado. Imenso, mas imenso jeito. Que eu ainda há bocado morri por causa de uma queda. Calculo que os outros níveis de poder. Seja este e este. Pelo menos pelo símbolo. Quer dizer que eu vou ter que andar outra vez isto tudo. E agora já aparecem nos céus os locais que nós temos que ir. Estas plantas roxas é tudo ambrosia. Mas pela minha experiência. Nós só podemos apanhar elas durante a noite. Durante o dia não dá para colecionar estas plantas de ambrosia. Ok. Mais um baú. Que me deu mais receitas para umas novas flechas. Vamos lá restaurar aqui esta estátua. Para termos mais um poder. Ofrecer a nossa ambrosia. Ah, credo foi a estátua a cair. E acho que vou poder planar no ar. Pelo menos apareceu-me ali qualquer coisa a dizer glide. Wow. Gamers. Posso mesmo planar no céu. Tenho é que ter cuidado com o meu vigor. Mas isso vai dar uma grande, grande ajuda. Por isso é que nós vamos começar a desafiar os deuses. Porque nós praticamente vamos nos tornar um demigod. O que vai ser fixe. Muito, muito fixe. Agora, provavelmente no que toca à parte de sobrevivência do jogo. Se calhar torna o jogo mesmo demasiado fácil. Mas, eu não quero saber. Eu quero experienciar também os poderes que o jogo tem para nós. Hipoteticamente, eu posso subir isto só com o meu... Muito, muito louco, gamers. Muito louco mesmo. Eu já tinha estado neste sítio de poder. Não parece que os soldados fizeram respawn. Por isso só nos falta mesmo dar a lança. E vejamos. E também estou interessado em saber qual é que é o terceiro e último poder. Ah, é para fazer dash. Ah, é para me desviar no meio do ar. Se posso... Oh, tão louco. Vejam bem. Não? Oh, crete. Oh, crete. Não é isso que eu queria fazer. Eu estou a carregar as teclas erradas. Caraças. De novo em casa. Vamos cá. Desfazer os animais. Porque eu estou a ficar mesmo sem espaço nenhum no inventário. Algo que não tinha reparado. Se eu ficar a carregar no app a fazer addstacks. Basicamente passa tudo o que eu tenho aqui que esteja igual neste baú. Se eu vier aqui outra vez. Tudo o que eu tinha aqui. Que está aqui. Passou automaticamente para cá. E agora é só passar o resto que eu não necessito no momento. Vamos só organizar aqui o meu inventário. Gamers. O que é que eu posso construir de novo? Já posso construir as tais flechas de flint. Vai dar mais 10 pontos de perfuração de dano. O que as flechas normais não dão rigorosamente nada. E de resto não posso construir mais nada aqui. E deste lado o que é que nós temos de novo? Temos a simples blade. Vamos aqui construir uma. O que não demora muito tempo a fazê-la. E onde é que ela está? Isto parece ser mais uma spear. Não é? Parece ser mais uma lança do que propriamente uma espada. Não. Mas é mesmo uma espada gamers. Yeah. Fixe. Muito, muito louco. É mesmo, mesmo uma espada. Agora também temos uma habilidade Pogglide. Que faz menos consumo de vigor. Yeah. Mas eu vou ter que utilizar isso muita vez. Por isso. É. Vai dar jeito. É para subir as montanhas. Isso é que vai dar imenso, imenso jeito. Então vamos lá na direção do portão. Porque já temos os 3 locais de poder connosco. É só chegar lá e ativar. Espera aí. Uma coisa que eu quero testar. É se eu também posso utilizar o arco daqui de cima gamers. Provavelmente vai consumir do S da mina. Mas é. Yeah. Louco. Posso? Oh. Não pode fazer nada. Todinho. Do bichinho. Bem. Mais uma maneira de nós sermos basicamente imparáveis. Chegamos ao templo gamers. Vamos lá a isso. E uma coisa. Existe aqui um ponto de interrogação por cima de mim. Mas eu penso que tem a ver aqui com o templo. Agora. O que é que se esperar de lá? Não sei. Vamos lá ver. Abrir então o templo. Temos baús. Temos uma. Duas portas. E várias. Quer dizer. Eu não sei se isto é portas ou certo. O que é que aparece aqui? Nada. Aparece ser só o efeito. E os baús? Posso abri-los a todos? Vamos. Armadura Spartan. Ah. Sério. Oh. Picareta. O que é que temos mais gamers? Portal. O que é que eu preciso para o portal? 250 de Ambrosia Dust. Eu tenho grande parte disto. Só preciso de mais alguma pó de Ambrosia. Preciso de ossos de animais. Preciso de madeira. E preciso de pedra. Eu tenho quase tudo isso em casa. Tirando a Ambrosia. Mas isso eu posso matar inimigos à noite. Ou posso apanhar aquelas plantas ou espécies de plantas à noite para termos o resto. Porque já estamos nos 200 e tal para os 250. Onde é que é a minha casa? É nesta direção. Porque é que há de razão. É que eu vou a casa para apanhar a madeira. Se existe aqui tanta madeira. A madeira que eu tenho em casa faz-me falta. Há aqui muitas, muitas, muitas árvores. E é o que eu vou fazer. Não sei se existe assim tanta pedra aqui. Mas ao pé da praia existe realmente muita pedra. Uau. Ah, ok. Vamos ver o que é que se passava para aqui. Madeira feita. Ah, está mesmo a construir ali o portal. Muito louco. Madeira já está. Falta os ossos de animais e falta as pedras. Lá está. Tenho que ir a casa ou então tenho que ir à caça dos ossos dos animais e das pedras também. Bem, eu já tenho todos os materiais necessários para acabar o portal. Só que eu não sei se no momento em que eu colocar todos os materiais eu irei passar automaticamente pelo portal. Ou se o portal fica aberto. Por isso, para não arriscar, eu não vou colocar nada. Porque vamos deixar isso para o próximo vídeo. Gamers, este foi a continuação da nossa aventura em Dawn of Defiance. Se avançarmos bastante, desbloquearmos imensas coisas e estamos prontos a avançar ou para outra área ou para o mundo subterrâneo. Não faço a mínima ideia para onde é que vamos. Mas, se queres ver onde é que isto vai dar, diz nos comentários que queres ver mais. E claro, diz-me a tua opinião sobre o vídeo. E espero que tenhas gostado do vídeo. Se foi o caso, eu espero que tenhas deixado um like. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.